O Fado Como ao abandono por todo lado As chinesas de kimono Andam a cantar o flor Desde na quinta, pequim Xangai Até já há muita vez Tudo lá canta com prunidos na canganta O nosso fado disfarçado de chinês Desde na quinta, pequim Xangai Até já há muita vez Tudo lá canta com prunidos na canganta O nosso fado disfarçado de chinês Na China quem o supôs Os dos pauzinhos postos de lado Até já se come a luz Ouvindo cantar o padre Talvez só para nos mostrar Como são amigos sem represália Vão fazer xarrões antigos Com a cara da malha Desde na quinta, pequim Xangai Até já há muita vez Tudo lá canta com prunidos na canganta O nosso fado disfarçado de chinês Desde na quinta, pequim Xangai Até já há muita vez Tudo lá canta com prunidos na canganta O nosso fado disfarçado de chinês 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 A CIDADE NO BRASIL Amo um toureiro de raça, como os de raça cigana Toureiro cheio de graça, como a graça sevilhana Na arena sereno e forte, abre o capote valente Sempre que entra na sorte, eu vejo a morte lá pela frente Singido ao toureiro, traz o toureiro à luz do sol A revelar, vejo meu querido destemido a torriar E quando a lide se decide, pois senti uma vazão Junto ao altar, já de chorar, mora só Toureiro audaz e valente, frente ao touro, traz o eiro Eu sinto a vida pendente, da vida desse toureiro Mas hai-se numa coliga, o meu amor arrogante Sofrerá alguma colhida, que eu perca a vida no mesmo instante Singido ao toureiro, traz o toureiro à luz do sol A revelar, vejo meu querido destemido a torriar E quando a lide se decide, pois senti uma vazão Junto ao altar, já de chorar, mora só